Ah, pega nada. Não. Cara, eu tô ouvindo uma playlist chamada Descobertas da Semana. Nem sei que músicas que o Spotify coloca, velho. Não sei. Percebe que eu fiquei atrás da árvore o tempo inteiro. O sorte dela é que eu matei o cara. Paris ganha seu primeiro supermercado totalmente sem embalagens. Que legal. Oi, Atola. A Pan veio falar uns bagulho pra mim aqui. Eu falei pra ela. Ela não entende. Ela perguntou, pô, você tá falando de T.S. aí? Eu não, eu tô nem no T.S., tô no Curse aqui, velho. T.S. que a gente tava falando é a final ontem, é o tempo Storm. Não? Olha, irmão. Ah, falei. Vou te falar uma parada. Eu descobri como é que o Dandan ganha todas. Primeira vez que eu encontrei ele no jogo. Ele mais oito negas. Sério? Sério, matei quatro do time dele e sobrou mais quatro. Acertou. Nossa, super. Ele só tava em dezoito cabeças. Meu Deus, que podre, né, velho? Só pega, corta o vod, manda pro Arclogger e manda um... Why those guys didn't get banned? Eu escrevo pra você. Dois guys não, né, ô, Atola? Porque eu matei dois e tinha mais cinco atrás da... Dois guys é osso. Doze. Doze. Esses caras. Doze é de esses caras. Doze é de dois caras. Ó, Bioning. Esse Bioning. Ah, não é, velho. Claro que é, velho. Não é, velho. É, velho. Ah, não é, velho. Claro que é, velho. Não é, velho. É, velho. Do aposentados confia. Não é verdade que você é casado com a XC? Não. Qual foi? Tá tirando, velho. Ai, ai. Pega um Lúcia, velho. Não, velho. Pode dizer, mano. Então eu jogo bem com o boneco, confia, velho. Ah, tomando esse corpo. Ó, Bioning. Isso é do baiano, velho. Meu Deus, velho. Isso foi o baiano, como anda? Cara, o baiano é muito... DAAA. Essa música, velho. Pá, 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 pá. Taca, 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 taca É um doente, né, velho? Seja um baiano é mongol, velho Doente, né, cara? Pior é que tava tocando nas duas estrias ainda Não tinha nem pra onde correr, tá ligado? Eu coloquei aqui também Rapaz, você fica buchitão Mas se toca a estrada É, acho que o Brand botou no cu de neguinho aí Corre pra perto da parede, perto da parede, perto da parede Qualquer coisa Tá vivo aí? Tá, né Caralho, foi só três flash no Twitch só Podia só frisar aqui, né Só frisar então, velho Sei lá Vou puxar aqui que nem um bot Eu não quero frisar não, velho É que quanto mais rápido eu puxo E mais rápido eu pego farm Mais rápido eu deixo de ser um boneco inútil, entendeu? Dá agonia de ter que ficar olhando o HP DC Até lá embaixo Sou meio hiperativo Ló Os caras vêm no bot só pra ser rolado mesmo, né, mano? O maluco acha que eu desvio, disse que o shot PR Eu tenho o... não rola, não rola Ô, rola Já rolou, já, mano Nossa, aí deu ruim De slow, de slow Nossa, esse slow é... Pela da gaita Tô dando B, velho Só vai embora Sobrevive aí O cara não vem, velho Sobrevive Eu sobrevivi Porra é essa, velho? Música ruim VIVA! Ah, não, 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 não Você tinha... se eu tivesse... Ah, você tinha que ter dado o heal e... Não tinha... não tinha range, velho Eu tinha heal Caralho Acertei Não! Errei o ult, velho Eu jogo bem com o boneco, com o filha, velho De eu ter matado o cara, velho Errei o ult, trole My bad Eu nem tô ouvindo a música que eu tô ouvindo, velho Pô, tô prestando tanta atenção no jogo aqui que... Haha, esse jogo, velho Estarei bem debaixo do nariz dele Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, sumiu What? Nossa, o maluco tá rolando, velho Vou pegar o aqui Acabou o jogo, mano Acabou, velho Segredo de tiltar todos os BR é não desviar, velho O cara entra em choque Bora, baiana Mata a mid aí, ó Fuck, tio Tem um tempo atrás de mim, velho Não Desiste de jogar ranking Diabo desse prata 4 Tinha um AFK Trash de Guinness Só acontece com vocês, mano Para de jogar ranking mesmo Sério Só acontece isso na sua kiwi Nunca aconteceu comigo Nunca aconteceu com a HD Nunca aconteceu com o baiano Deus escolheu você Para que você não consiga jogar solo kiwi Infelizmente Tão indo drag eles, ó Esse cara é ruim, mano Meu Deus, velho A gente ganha isso aqui, velho Aí você Forçou de barras Ué, porque, mano Vocês matam tudo aqui, ó Aqui, ó Sim, calma Só porque falou não pega aqui, não Tô gigante, ah, não ligo, não Aqui é do pai, não Ah, será que ele vai... Não Ups Laguei Rapaz Olha o trash aqui, ó Nossa O que é que é que é que é? Hyperone Ai, 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 tem um tweet em mim Olha o predict Ops Ok É um batata, andando pra lá e pra cá Ai, 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 ai Uh Vamos fazer um item de dano aqui que eu não mato esse bagulho, velho. Tipo, que bagulho? Os caras? Pode pegar um head ali. Aí eu tô indo lá mesmo. Olha o Riven aqui. Tô descendo. Reseta isso, reseta isso. Tentando. Vou smitar aqui pra ver se tem alguma coisa por perto, tá? Não tem smite. Cara, acho que a coisa que eu mais escuto quando eu jogo com você é... Não tem smite ainda. Olha, ele tava ali ainda, velho. O que tá achando que era? É Disneyland, ó. É, é. Hoje eu vou jogar lá o dia inteiro, velho. Se eu tivesse bem, eu ia pra academia hoje. Eu gosto tanto de acompanhar a ult do EZ pelo mapa, é tão legal. O cara trola, ele não trola pouco, né, mano? Tô saindo fora aqui, ó. Vai slowzinho ali. Morreu. O Manu é só o Lulu jogando aí. O Lulu é muito desgraçado, velho. O nego deve tá meio triste lá, né, velho? Ah, velho. So well. Ah, velho. O Twitch é engraçadão, mano. Deixa o Meitan agora aqui, meu. Meitan não, é o farm da selva. Você sabe que a situação tá precária. Quando a Riven vem e você não usa nem o Arcane Shift, ela morre, mano. Eu dei o Arcane Shift pra frente, velho. De tão fraco que a Riven tá. God damn. Caralho, é. Saca um sono. Tá muito cansado, sei lá. Tô doente, mano. Por isso que eu tô com uma voz meio estranha. Tomou. Tomou de novo. Se tomar três, pede música, hein. Ah, errei. Ah, olha isso. Pra que eu, velho? Pra que eu? Caralho, esses malucos são ruins, velho. Errou! Eu jogo bem com boneco, confia, velho. Isso, os caras fazem um esforço mesmo, velho. Vai matar isso, vai? Matou, velho. Caralho, a Pop tá muito fraca, velho. Ah, eu também tô um pouco forte, né? Essa é isso. Oi! Até parece que a gente vai conseguir dar recalco com esses mínimos, né? Alô, Yetis. Arrecalco aí, velho. Acho que joga muito, né? Coitadinho de Chim. Que isso, mano? Que isso, velho? A gente só tá se divertindo na Liga das Lendas, velho. Caralho, que isso, hein, mano? Caralho, Javinha, que isso? Que isso, mano? O cara tá muito puto, velho. Ah, muito obrigado pela sua contribuição no salário do mês. Anotei aqui sua visualização única em menos tempo. Então, velho, valeu aí pelo dólar. É nóis. Porra. Ai, que jogo podre. É, quando tem um EZ 7-0, você sabe que o jogo realmente é podre. Olha como vai lá, pum. Hum, que sniper. Sniper brasileiro. Não! Ah, velho, eu tomei um stun e foi secado, velho. Fui rolar. Que gente jogasse. Ha, ha, ha. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ai. Ah, não. Uh, ah. Tchau, tchau